Amiguinhos, você não está no canal oficial do Master Podcast, então confira o canal oficial do Master Podcast e o Cortes do Master que está no link na descrição desse vídeo aqui. Eu sei que eu poderia fumar muito mais. Não, faz o seu cenário, todo mundo fala que a gente está alugando aqui porque é caríssimo fazer isso, não tem como. Então, e aí cara, vocês tem que agradecer muito o Flow, para o Master, o pó de pá está acontecendo, a gente não roubou, eles deram a oportunidade para a gente usar o espaço e eu estou muito feliz. Fala que a gente roubou, estamos na casa dos caras, é igual sem terra, invadindo. É, eles acham que a gente entrou aqui sem pedir, está usando. Você vai sofrer um pouquinho de bullying no começo, mas aos poucos vocês vão, você já viu que vocês já trouxeram o tubaína, que eu vi o pré. É, a gente vai ter essa proposta de ser... Como que é o pó de pá? O pó de pá vai ser uma proposta, mano, bem da hora, bem descontraído, a gente pensa em convidar gente bem diferente, bem aleatória, porque a galera só espera que a gente vai chamar só funkeiro, vamos dizer assim. A gente não quer isso, a gente quer conversar com tudo, tá ligado? E a nossa proposta é zoar, é ter uma tubaína, é ter um creme crack, é ter essa coisa, deixar o convidado bem à vontade e falar bosta junto, tá ligado? Trocar ideia e a gente está empolgado com o podcast, eu acho que é uma parada que está vindo para revolucionar e a gente está... Eu acho que o flow veio e agora a gente está vindo na segunda linha ali, estamos com os caras, né, mano? Então eu acho que tanto o Master, tanto quando o pó de pá vão ser também referência nesse mercado, que eu acho muito louco isso, ter duas pessoas, um mais centradinho aqui, um outro mais louco. Tipo assim, isso é muito da hora, isso vai funcionar muito. E o Igão vai representar o que e você? Como é que você acha que vai sair? Já teve? Já teve, o primeiro, eu e ele, amanhã a gente vai gravar o nosso primeiro, ou amanhã a gente vai ter o nosso primeiro convidado. Você pode soltar como ao vivo, viu? Não tem problema, a gente fez isso no primeiro e deu 100% certo. Sério, a gente tem meio receio. Solta uma live, como se fosse live mais gravado, mas os nossos agora são ao vivo, ó, se eu quiser fazer assim por vinheteiro é ao vivo, se ele se machucar, tudo. Ele comeu aqui ao vivo. Então a gente tá meio com receio disso ao vivo, mas a gente vai lançar o ao vivo também. E mano, tô muito feliz com essa impressão. Vocês estão gostando, o que vocês estão achando, o que vocês estão achando, o que vocês estão achando? Eu tô aqui porque eu tô gostando, né? Se eu não gostasse, eu já tava dando cana, pô. Mas vocês acham, quem deu a ideia de ter de vocês o Master? Os meninos mesmo, né? Pô, eles acreditam, a gente veio no Flow e aí eles falaram assim, acho que essa dupla funciona, exatamente o que você falou. Eu tenho que ser, porque se só for despiroca, despiroca, o bagulho toma um rumo anói, fica, todo mundo falando besteira. Então tem que ter um meio âncora, um meio, alô Brasil, eu sou o Rodrigo Faure, eu apresento todos os programas. Você falou assim, tem que ter esse Zezinho, porque se ficar muito só assim, não vai. E como é que você vai dividir, que você não falou? O Igão vai ser representar e você representar o quê? Você vai representar toda essa galera jovem, todo esse movimento e o Igão. Cara, eu acho que eu e o Igão, acho que a gente tem quase a mesma personalidade. O Igão, eu senti que o Igão tá um pouco mais politicamente correto, meio preocupado com essas questões. Então pra mim, vai ser bom, eu sou um pouco mais meio Lorde, eu gosto de falar muita merda. Falar a verdade na cara. É, eu sou um pouco, gosto mais de nessa despirocada. E eu já vi que o Igão vai ser um pouquinho mais centralizado. Claro, e a galera acha que o Igão também é muito porra louco. É, mas eu senti que ele tá mais preocupado com essas questões de se preocupar com o que falar, com como se portar e etc. E vocês abrindo um canal novo? Abrimos. E qual que é o nome do canal? É Podpá. Podpá Podcast. É, uma gíria, né? Podpá. Podpá é tipo, tá tranquilo, tamo junto. É isso aí. É nóis. Eu sou criativo que Master Podcast. Não reclame no nome. Master, Master foi tu que deu? Foi, foi. É graças Masters era. Aí virou os Masters. Não era não, tá mentindo. Ele só criou esse nome porque ele gosta. Ele gosta da palavra Master. Mas Master é uma... Muito bonita, muito quente. Master Class. Master dá um... É gostoso falar, né? Master. Então a gente vê também mais que essa proposta. Mas mais de você descontraidão mesmo. Tomando tubaína. Eu quero beber com os convidados também. Quero que seja uma parada bem diferenciada. O flow só funciona porque tem o monarcão lá só. Chapado. E o Igor segurando a bronca. Mas tem que ter um e tem que ter outro.